É só por isso, senhor presidente, por gentileza, eu sei do seu espírito público, com o Nordeste que está em jogo, com o Sul, com o Sudeste, nós esperamos, o senhor sabe que nós temos outras propostas de emendas constitucionais que requerem escórum qualificado, portanto, esta é uma matéria que terá sim alguns votos negativos, mas a sua ampla maioria, eu tenho certeza será sim, mas será uma decepção se nós por dois, três, quatro votos perdermos de deputados que estão na casa, estão a caminho do plenário para defender o seu Estado, que seja um Estado do Sul, do Sudeste, do Nordeste, reinter o apelo, a bancada do Nordeste, do Sul, do Sudeste e do Norte em solidariedade, porque nós já aprovamos e não prejudiquem nada o Norte, que venha para cá, venha votar, mas o meu apelo maior é a vossa excelência, que nós possamos aguardar pelo menos o tempo equivalente que aguardamos para a votação da matéria principal, portanto, nós temos apenas alguns minutos, nós podemos aguardar seguramente mais uns 15 minutos, que eu acredito que é o tempo necessário para os deputados que estão... Presidente, nós estamos ligando para gabinetes e pessoas que estão na casa aguardando a outra votação e estão a caminho, o senhor vê que o painel está mudando. Deputado, enquanto houver fluxo de votos, nós estaremos aqui democráticamente aguardando. Claro, presidente. Eu tenho certeza que nós teremos a presença de todos os colegas, porque nós estamos votando o futuro... Rapidamente, deputado Fábio.